Atenção, esse vídeo contém floresta amazônica, porcos, um rockstar chamado Sting e, o mais importante, fast food. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Nesse Conexões Filosóficas, nós vamos tratar sobre o pensamento de Protágoras, esse que é tido como o maior pensador entre o grupo conhecido como sofistas. E, para falar sobre ele, nós precisamos aqui fazer essas conexões que eu já anunciei aqui no começo do vídeo. Para a gente começar, então, primeiro, deixa eu contar para vocês uma história que está contida lá no diálogo Teteto de Platão. Senta que lá vem a história. Um dos personagens, ou o personagem com que Sócrates conversa, dialoga, é o personagem de Protágoras. Ali, no meio da conversa, e eu estou selecionando só um pedacinho mesmo, o Sócrates pergunta para o Protágoras o seguinte. Ora, se todos os pensamentos dos seres humanos e seus julgamentos são iguais e não há uma verdade que seja universal, por que nós, então, não ouvimos os porcos? O que que o Sócrates está querendo perguntar com isso? Ora, os sofistas têm, por base de pensamento, a ideia de que cada ser humano tem uma percepção sobre a realidade. E essa percepção pode gerar uma verdade, ou um conhecimento, ou uma opinião. Isso que é gerado por essa percepção da realidade é, de alguma forma, válido em todos os seres humanos. Ou seja, se nós estivermos aqui e eu disser que eu estou sentindo frio, e você disser que está sentindo calor, se a gente dividir o mesmo espaço, qual é a verdade? Bom, a verdade é aquela que eu sinto, porque eu estou percebendo a realidade. O meu corpo percebe de um jeito e o seu corpo percebe de outro. O que que isso quer dizer é que a minha percepção, ou o meu julgamento sobre a realidade, tem o mesmo valor do que o seu, apesar de eles serem diferentes. O que incide em dizer que não há universalidade da verdade. Dito isso, Platão faz o Sócrates perguntar, então por que, Protágoras? Você, então, não ouve também os porcos? Como se dissesse que a impressão sobre a realidade dos porcos também é válida, então deveria ser nivelada com as do ser humano. No que, espertamente, ali no diálogo, o Protágoras responde, sim, os porcos têm todo o direito de serem ouvidos também em seus julgamentos, desde que eles sejam capazes de terem esses julgamentos. Talvez se todos entrassem e fizessem fila, eu tô certo de que daria pra todos nós. Você fala como se fosse o dono daqui. Eu diria que é. Bom, eu conto essa história primeiro pra apresentar a força argumentativa de um sofista, que se baseia na própria argumentação pra vencer ou convencer dentro de um debate, e, por outro lado, também pra apresentar esse pensamento que é relativista. E, de certa forma, relativista em relação ao ser humano, porque todos os seres humanos são capazes de criar e construir julgamentos sobre a realidade. Protágoras, então, foi quem? A gente considera ele como o pai do relativismo. Ele nasceu na Trácia e, assim como outros sofistas, porque, sim, ele era um dos sofistas, se considerava esse sábio sofós, esse detentor da sabedoria. E ele viajava às cidades vendendo o seu conhecimento, ou, em outras palavras, vendendo a capacidade das pessoas vencerem ou convencerem dentro de um debate. Essa verdade que ele vendia, ela era relativista, como a gente acabou de ver, e também utilitarista. Vamos devagar, nós vamos entender tudo isso. Então, vamos entender objetivamente o que significa esse relativismo. De maneira geral, o relativismo dos sofistas pregava a ideia de que uma maneira de ver, de fazer, de conceber uma coisa é tão válida quanto qualquer outra, desde que não seja de porcos. E as ações dos seres humanos só vão ser consideradas certas ou erradas de acordo não com o parâmetro de verdade universal, mas de acordo com um parâmetro muito específico cultural, que é um recorte no tempo. Dessa forma, cada cultura, e de forma mais individualizada, cada indivíduo pode criar, adaptar, usar e aplicar a sua visão de mundo, ou, em outras palavras, a sua verdade. Tem perigo nisso? Isso, obviamente, que tem. E é lá que a gente vai chegar, porque um pensamento desse levado ao extremo pode defender, por exemplo, fake news. Um pensamento desse levado ao extremo pode defender a violência. A gente já chega lá. Uma das frases mais famosas dos fragmentos que chegaram até nós desse pensador, que define um pouco aquilo que ele defendia, o pensamento dele, é a seguinte. O homem é a medida de todas as coisas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, em que eu abarco melhor essas ideias. Essa frase, em poucas palavras, quer significar que nada no mundo tem seu valor em si mesmo. Tudo que está no mundo só tem um valor significado em relação a nós, ou, em outras palavras, nós é que damos valor, utilidade, significado às coisas. Não há verdade, exceto aquela que é percebida e utilizada pelo homem. E, para ser aqui mais filosófico e para conversar com outros pensadores daquela época, nada é, definitivamente. Tudo está ou tudo vem a ser. Um dos exemplos que a gente pode dar é o que é a cor, principalmente a cor branca. A cor branca não é nem exatamente aquilo que está no objeto, ou seja, não é em si mesmo, e nem exatamente está em nós. É algo entre essas duas coisas. É a maneira com que o nosso olhar, o nosso olho, acaba assimilando a reflexão ou as reflexões de luz e luzes ao nosso redor. Ou seja, não é nenhuma coisa em si mesmo, nem é exatamente algo que está em nós. É uma relação ou a maneira com que nós lidamos com ela. Dessa forma, os sofistas, e principalmente Protagoras, defendiam que, no relativismo, as coisas só têm valor na relação com o homem. E esse modo como a coisa é percebida, diz respeito somente ao objeto e à pessoa que o percebe. E nada fora disso pode julgar, determinar ou dar outro tipo de valoração para essa relação. Nesse caso, então, o que que Protagoras defendia como sabedoria, né? Já que ele era o sofós, o sábio. Sabedoria, então, é não descobrir o que a coisa é, não saber o que a coisa é, mas fazer com que aquilo que eu percebo da coisa seja benéfico para mim e útil para mim. Beleza, mas vamos pensar aqui. As pessoas, todas elas, sabem exatamente o que que é benéfico e útil para elas? Será que você sabe, em todas as relações que você estabelece, aquilo que é benéfico e útil para você? Vamos pegar o exemplo de uma doença, né? Você sente, sei lá, um calafrio, você sente uma indisposição, você sente um corpo um pouco mais quente e pode dizer, ah, eu acho que eu preciso somente deitar um pouco e dormir, descansar. O médico vai te examinar e vai dizer exatamente o que você precisa de um remédio, de um outro exame, de um outro tipo de cuidado. Bom, parece que nesse sentido, essa argumentação sofística, ela enfraquece, porque nós não sabemos o que que é benéfico e útil para nós em todos os casos. Existem áreas em que talvez outras pessoas, outras ciências, outros julgamentos podem saber o que é melhor para nós. E esse não é o primeiro problema que se revela no pensamento sofístico. Também tem o paradoxo que se impõe quando pensamos. Bom, eles dizem, nada é verdadeiro ou não existe verdade. Vamos pensar aqui, não existe verdade absoluta. Quando eu digo isso, eu estou propondo uma verdade que seja absoluta. A verdade de que não há verdades absolutas. Ou seja, aqui então, um paradoxo. Eu não consigo provar uma coisa que acaba se refutando por si mesma. Quando eu falo que tudo é relativo, inclusive o que eu acabei de dizer também pode ser relativizado. Bom, então há perigo no relativismo? Há perigo sim, mas nem todo relativismo é perigoso. Por exemplo, quando alguém... Vou pegar um exemplo bem clássico aqui, né? Quando alguém se determina como Napoleão. Ah, eu sou Napoleão, acredita nisso? Esse tipo de crença não é exatamente maléfica para essa pessoa. Determinar quem ela é ou dar a ela outros nomes. Ou muito mais, esse tipo de comportamento pode até ser lido como maléfico por algumas pessoas. Mas para a sociedade em si, essa pessoa não vai fazer muito mal. Ou não vai fazer mal algum, depende de como ela age, né? Mas por outro lado, nós temos aqui todo um sistema construído em cima do pensamento nazista que o Hitler se apoia e que é uma visão de mundo. Uma visão de mundo que é baseada em uma lógica, que tinha até métodos científicos, estudos, mas que foi muito maléfica. Ou ainda é, para quem defende isso, né? Muito maléfica para a sociedade, para a humanidade mesmo. Eu sei que agora você deve estar se perguntando o que tem a ver aqui o ácido de rock, o fast food. Calma, vamos primeiro pensar aqui nessas limitações do relativismo para a gente chegar lá. A limitação do relativismo exatamente está no momento em que ele necessita também de medidas. Ora, se o homem dá medidas às coisas, é ele a medida de todas as coisas, Existe também uma necessidade desse homem ser medido e de suas atitudes também serem medidas. Ou seja, há uma possibilidade de todo mundo se regular, de todo mundo se medir. É o que acaba gerando, obviamente, a moral. Nesse caso aqui, o que eu estou falando é que o que pode medir a medida do homem? Obviamente, os sistemas morais e também os sistemas culturais. Essas decisões, elas podem ser pensadas culturalmente, testadas politicamente e balizadas por morais diversas. Vamos pensar aqui. Qual o mal há no fato de eu, Bruno, decidir, julgando a realidade, que eu quero me casar com 3, 4, 5 pessoas? Nesse caso, o relativismo, ele pode ser aplicado e levado ao debate, porque se eu quiser isso e encontrar pessoas que também querem isso, nenhum mal, de fato, vai gerar na sociedade. Por outro lado, eu não posso relativizar o assassinato, eu não posso relativizar violência, eu não posso relativizar esse tipo de coisa, porque isso faz um mal pra muita gente. E nesse caso, então, que entra uma boa postura para que o relativismo cultural aconteça, que é colocar as culturas em debates. Óbvio que existem culturas que o casamento não monogâmico é aceito e outras que não é aceito, mas quando eu coloco essas culturas para conversar, é o próprio debate, a própria conversa, que vai fazer com que essa argumentação seja colocada à mesa, como faziam também os próprios sofistas. Só que no caso ali de sofistas, o Protágoras, por exemplo, vencer um debate era muito importante. E não se percebia que há algo que já havia vencido quando se debatia, que era o reconhecimento no outro de algo em comum. Ou seja, independente de cada um ter uma opinião, todos nós, de alguma forma, somos humanos e, ao mesmo tempo, queremos debater, queremos argumentar. Agora, como julgamos o comportamento moral de outra cultura como certo ou como errado? Como nós podemos colocar sobre outras culturas, outros comportamentos, uma régua moral? Isso é muito difícil. E é aqui que eu trago o exemplo da Floresta Amazônica e do cantor de rock. Diz-se que, nos anos 80, o cantor Sting, ele era muito envolvido com as causas ambientais. É até pouco tempo, eu tenho notícia disso também. E ele conseguiu aqui, resumindo, obviamente, a história, que as populações indígenas, se não me engano, do sul do Pará, ali na Floresta Amazônica, tivessem a demarcação de terras. Isso saiu, parece que, no ano de 1991. Nesse sentido, foi uma grande vitória, mas o que se observou com o passar dos anos é que essas lideranças indígenas daquele lugar acabaram cedendo a uma pressão de grandes empresas, madeireiras, até cosméticas, e começaram a vender madeira e até outras coisas das terras e pedir uma espécie de comissão por isso, ficasse alguma verba lá para eles. Alguns vão dizer, tá vendo, os indígenas cederam ao capitalismo, o que eles querem é dinheiro. Outros vão dizer, ah, mas foi a maneira com que eles conseguiram sobreviver. Como é que eu julgo uma cultura diferente da minha por atitudes que eu não sei se teria também? Aqui entra uma dificuldade muito grande. Esse caso já desenrolou, tem várias ramificações, vocês podem até consultar aí na internet, mas o que a gente percebe aqui é que, quando se põem dois pensamentos culturais para conversar, o que a gente percebe é que o relativismo, ele entra em campo. É muito comum se defender o relativismo quando se põe em choque duas culturas. E é aqui que entra a dificuldade, não só do relativismo, mas de todo o debate. E a filosofia sobrevive, inclusive, uma das causas, por causa disso. Justamente porque é preciso debater. Como respeitar a cultura do outro? Será que eu devo respeitar totalmente? Como que eu devo influenciar? Como eu devo impor minhas certezas ou não? Devo ter interesses ou não? E aí é que a gente percebe que é muito mais fácil o capitalismo entrar e ser unânime nas culturas do que uma ideia ou do que um comportamento moral. Por exemplo, é muito mais fácil encontrarmos ou chegarmos a uma unanimidade sobre gostar de fast food em diversas culturas, as mais diferentes que você pensar, do que entrar em consenso, por exemplo, sobre o tema do aborto. É claro que existem outros consensos mais básicos, como, por exemplo, É muito difícil você achar alguma cultura que defenda o assassinato aleatório de crianças, que não seja por um sacrifício, que não seja por uma punição ou por uma ordem de deuses. É muito difícil encontrar uma cultura que defenda. Podemos matar crianças quando quisermos, sem motivo algum. Aqui pode achar um consenso. Mas a indústria cultural, ela tem uma missão muito mais satisfatória nesse sentido. Ela consegue ser muito mais vitoriosa quando ela encontra os consensos pelo consumo, pelo divertimento, pelo entretenimento. Por outro lado, para terminar, é claro que a gente pode pensar que existem réguas para essas réguas morais. Como, por exemplo, a régua da ciência. Não dá para se discutir quando falamos de avanços científicos, de vacina, de entender que a Terra é redonda, não dá para discutir, por exemplo, sobre temas que já estão vencidos ou até mesmo satisfatoriamente respondidos pela ciência. Voltemos ao exemplo que eu dei há pouco. Eu posso sentir frio, você pode sentir calor no mesmo ambiente. Mas existe uma régua científica para determinar a temperatura. E sobre a temperatura não se discute. Talvez sobre as sensações, sim. Bom, por hoje é só. Foi só um debate cheio de conexões. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo as suas contribuições para esse assunto. O que vocês acharam. Dêem dicas também para os próximos vídeos. Ah, gostou do vídeo? O canal está ajudando você? Você gosta do conteúdo? Tem aqui embaixo a chave do Pix para você considerar, apoiar a gente com o valor que você quiser. Todos os valores são importantes porque ajuda demais aqui na manutenção do nosso canal. Aqui em cima eu deixo outro vídeo para você continuar aqui, curtindo o nosso conteúdo. Aqui do lado, nossas redes sociais. E também a forma de apoiar pelo Apoia-se. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri